Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E havia, haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o reino dos céus é uma pérola, é um tesouro. O reino dos céus é como uma rede que busca no mar coisas, peixes de todo tipo. O reino dos céus vale, é importante. Eu quero propor a todos nós a vivência deste domingo, na escolha, a opção de vida que nós fazemos. Podemos sim ser frágeis, ser limitados. No entanto, a escolha fundamental é que dá o rumo à nossa existência. Inclusive, nos ajuda a corrigir eventuais desvios que possam ocorrer em nossa existência. A graça de Deus toca em nosso coração de uma forma decisiva. Queremos aprender outra vez, aprender de novo, a dar valor às realidades do reino de Deus. É a palavra de vida eterna. A graça de Deus toca em nosso coração.